Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Maria Emilia Abreu, atuo no atendimento pedagógico domiciliar e vim aqui trazer uma novidade não só para os alunos, mas para vocês professores que estão tendo de se reinventar neste período que estamos vivendo para melhor atender os seus alunos. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e em breve estaremos todos juntos. Mas enquanto esse período não passa, vamos implementando recursos, buscando estratégias para que os nossos alunos continuem mantendo o processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá? Aqui vocês vão observar uma tela do editor de textos, o Word, onde eu elaborei essa atividade. Com o título, pinte na sequência correta usando o balde de coisas. Qual que é o objetivo dessa atividade? Trabalhar a percepção visual do aluno. Então aqui eu inseri três tabelas. A primeira com células, sequência de células. Na segunda tabela, sequência de colunas e na terceira tabela, sequência de linhas. Tudo bem? Todas as tabelas têm dez colunas e oito linhas. Você escolhe a quantidade de colunas e linhas que você vai querer trabalhar, quantas cores você vai querer utilizar e quais cores utilizar. Tudo bem? Como eu cheguei nesta atividade? Como que eu cheguei nesta tela? Vamos agora visualizar uma tela em branco, onde eu vou montar a atividade do zero. A tela está em branco. Vou alterar a visualização da folha. Ao invés de deixar no formato retrato, vou colocar no formato paisagem, como estava na tela anterior. Então eu venho aqui no menu Layout, Configurar Página. Vejam que retrato já está selecionado. Venho e seleciono Paisagem. E dou OK. A folha está deitada. Tudo bem? Para inserir o título da atividade. Inserir Word Art. Vamos inserir o título desta atividade. Pinte na sequência correta usando o balde de cores. Tudo bem? O meu cursor está aqui bem próximo à caixa de texto. Eu vou apertar o Enter e vou descer. Clico em cima da frase, posiciono o cursor na borda e arrasto para cima. Por que você tem que fazer isso? Porque toda vez que você vai inserir uma informação, o computador entende que ele tem que inserir exatamente onde o cursor está. Então se eu deixasse o meu cursor aqui em cima, por exemplo, ele ia inserir a tabela aqui. Mas eu quero que a tabela fique abaixo do título. Vou arrastar mais um pouquinho para cima. OK. Para inserir a tabela, volto no menu Inserir. Tabela. Clico. Vou manter as dez colunas. Vou deixar cinco linhas. Dez por cinco. E clico com o botão esquerdo. Já foi inserida. Para aumentar essa tabela, eu posiciono a seta do mouse aqui e arrasto. Ó. Arrasto um pouquinho para a esquerda. Tudo bem? Só para que as minhas células fiquem um pouco maiores. Vejam que todas estão do mesmo tamanho. O cursor já está piscando dentro da primeira célula. Volto no menu Página Inicial e agora eu vou começar a escolher as cores e quantas cores para trabalhar. Bom, eu vou trabalhar aqui com três cores, tá? Por exemplo, eu venho aqui nessa opção Sombreamento. Algumas versões do editor de textos, vocês poderão observar que ao invés de estar escrito Sombreamento, pode estar escrito Preenchimento. Mas é a mesma coisa, Sombreamento, Preenchimento é a mesma função. Clico nessa setinha e escolho a cor. Vou pegar aqui, ó. Vermelho. Cliquei. Para que ele pinte a célula seguinte, eu clico dentro da célula, volto no balde, próxima cor. Laranja. Clico na próxima célula, volto no balde verde. Então, um exemplo. Você vai pedir para o seu aluno continuar colorindo as células nessa sequência. A próxima célula já está selecionada, não precisa clicar. Continua. Vermelho e assim por diante. Tudo bem? Para inserir outra tabela, clico embaixo, para que o cursor fique posicionado. Volto no menu Inserir, Tabela. Vou manter as 10 colunas, também as 5 linhas. Arrasto, faço o mesmo procedimento que eu fiz com a tabela anterior. Aqui o espaço é curto, então ele dividiu. Para deixar a tabela na mesma folha, clico aqui em cima e aperto Enter. Ele vai descer a tabela inteira para que ela fique na mesma folha. Agora, aqui eu trabalhei com células. Aqui eu vou trabalhar com colunas. Como é que eu faço para pintar a coluna inteira? Escolho a cor que eu quero, aqui. Só que antes eu tenho que clicar dentro da célula. Então, eu escolho a cor que eu quero. Seleciono, clico, seguro e arrasto. Venho no balde. E clico em cima da cor. Clico, seguro e arrasto. Volto no balde e escolho a outra cor. Clico, seguro e arrasto. E faço o mesmo processo. E aí, você vai orientando o seu aluno. Tudo bem? Sempre para selecionar, clico, seguro e arrasto. E escolhe a cor. Ok? Para inserir mais uma tabela. Mesmo procedimento. Inserir, tabela. Tenho as dez colunas. Cinco colinas. Faz o mesmo processo. Arrasto. Agora, aqui, vamos trabalhar com linhas. A mesma coisa. Só que aqui é mais fácil. Para a linha, você pode também ou clicar dentro da célula e arrastar, ou você pode vir aqui com a setinha. Bem do ladinho. Clica uma vez. E para a coluna, poderia ter feito a mesma coisa? Poderia. Para a coluna, para selecionar, você vem aqui em cima. Assim que aparece essa setinha preta, você clica. Se ficar difícil para o seu aluno, ele pode também arrastar, como eu fiz aqui. Depende de cada aluno. Se ele achar mais fácil arrastar, tudo bem. Você pode pedir para ele clicar e segurar arrastar. Se ele achar mais fácil posicionar o apontador, que é essa setinha do mouse, é só clicar. E com a coluna, a mesma coisa. Tudo bem? Então, aqui, vamos... Ao invés de arrastar, vamos clicar na lateral. Selecionei a linha inteira. Volto em página inicial. Venho no baldinho. Ah, se você quiser uma outra cor diferente, vem aqui na opção mais cores. Aqui tem outras cores também. Ele vai te mostrando qual é a cor atual e qual é a nova. Por exemplo, esse rosa, esse rosinha aqui. Ok. Olha, já pintou. Tudo bem? Aí eu venho e seleciono outra linha. E volto no baldinho. Vou pegar esses símbolos. E continuo escolhendo. Você pode aumentar a quantidade de colunas, aumentar a quantidade de linhas. Vai depender do estágio em que o seu aluno está. Ok? E aí você vai fazendo, elaborando a atividade e permitindo que ele desenvolva. E aí você vai observar qual é a percepção visual que o seu aluno tem. O que precisa ser melhorado, o que precisa ser reforçado e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. É uma atividade bem simples para ser desenvolvida. Para elaborar essa atividade você não precisa de internet. É bem simples. Que poderia ser realizada com giz de cera, canetinha, lápis de cor. E através da tecnologia você oportuniza um momento diferente e lúdico para o seu aluno. Tudo bem? Um beijo grande e até a próxima.